Bom pessoal, a costelinha está praticamente pronta. Eu vou agora, a gente está assando ela com a carne para baixo. Eu vou virar ela e vou passar o molho agora para a gente fazer a finalização. Olha só essa corzinha aí. Então a gente vai passar o molho nela aqui. Eu vou deixar esse molho um pouquinho agora para ele caramelizar. Depois eu vou passar mais molho e aí eu vou dar... A gente tem uma diferença aqui. Como a gente está trabalhando na churrasqueira convencional, eu posso dar aquela susto de grelha nela. Então eu vou deixar ela agora aqui caramelizar um pouquinho. Eu vou fechar. Depois eu vou tirar de novo. E aí eu vou dar aquela queimadinha para ela ficar uma crostinha queimadinha por fora. Bom, passou uns 5 minutos mais ou menos. Eu vou agora tirar ela. Eu vou passar mais um pouco de molho. Agora eu vou baixar ela aqui. Quando chegar bem perto do fogo, aquela questão dos 5 segundos com a mão, eu vou só virar ela para dar uma queimadinha nessa crostinha e aí está pronta para a gente servir. Dá uma finalização aqui na parte de trás também, enquanto está fazendo a crostinha do outro lado. Bom, agora eu vou tirar ela para a gente poder cortar aqui na mesa. Normalmente o teste que a gente faz é quando ela começa a abrir aqui. Então a gente já está vendo que ela está, pode levantar ela, ela começa a quebrar. Então sabe que ela está pronta. Essa aqui a gente poderia deixar mais um pouquinho, mas eu gosto quando ela está com uma textura um pouco mais firme. Para facilitar o corte, a gente pode virar ela do lado do osso, que daí tu consegue visualizar o osso. E aí fica mais fácil de cortar. Vou pegar aqui. A gente consegue praticamente a mesma textura que a gente consegue numa costelinha no pit. Claro, a gente tem um smoke ring muito menor, porque o tempo que ela ficou exposta foi menor do que o tempo que ela ficaria no pit. Mas a gente está muito próximo aí do que a gente consegue numa churrasqueira fechada, numa churrasqueira de American Barbecue. E ainda a gente tem um bônus aqui, que é aquela grelhazinha ali, aquele susto na grelha, que dá aquele caramelizado ali que fica incrível. Vou ter que fazer o sacrifício de experimentar, né? Excelente. É até difícil de falar. Ó, aqui é uma textura perfeita para uma textura de campeonato. Então, a mordida, ó. Vocês sabem que eu gosto muito de falar de campeonato. Eu sou especialista nisso, né? Treino e estudo muito, né? E não é por nada que eu já participei dos campeonatos que participei. Ó, então aqui a gente tem uma textura perfeita, ó. A gente consegue ver que a mordida ficou exatamente a marca do meu dente. O osso não sobrou carne nenhuma. O osso está secando, ó. Então, isso é uma característica que o juiz observa. Depois que ele faz a mordida, vê se o osso começa a secar. Então, fica perfeita aqui a mordida. O ossinho secando. E o resto da costelinha não está caindo do osso, né? O juiz não gosta da costelinha caindo do osso. Normalmente, na sua casa, você pode deixar mais tempo. Ou, uma coisa que eu não fiz aqui. Na hora que eu conseguir dourar ela por fora. Vocês viram ali nas imagens que dá para ver bem que ela está douradinha, tá? Eu poderia embalar ela, né? Como é que eu embalo ela? Eu pego papel alumínio. Eu coloco mel. Açúcar... Desculpa. Eu coloco mel, manteiga, molho barbecue e um pouquinho, um pouquinho de vinagre de maçã. E aí, eu fecho ela nessa embalagem. Eu poderia colocar lá. Deixar que ela iria cozinhar dentro desse caldo. Então, a textura que a gente ia conseguir é um pouquinho mais desmanchando. Então, se você quer ela mais desmanchando, uma opção é deixar um pouco mais tempo embalado daí. No caso aqui, eu não embalei em nenhum momento. Foi uma escolha minha nesse processo. Porque eu acho que fica mais fácil, mais tranquilo. E está aí o resultado. E aí? E aí? E aí?